Eu e ela sozinho no quarto ali trancado Trocando umas ideias, fumando um baseado A brisa vai batendo, minha mão vai na sua nuca Beijando seu pescoço, tô te deixando maluca Com a língua no seu peito e o dedo na xoxota Não precisa dizer pelos gestos, já sei que gosta Mandei ela virar, joga tcheca na minha cara De cabeça pra baixo, ela caboca na minha vara Ela quase gozando, com a minha língua mexendo Eu só não vejo o grego, ela toda se contorcendo Chegou o melhor momento, a hora de penetrar Ela montou em cima e começou a cavalgar Contou todas as posições, foi duas horas sim Então gozamos junto e ela gamô em mim Mas assim que nós faz, assim que nós faz Assim que nós faz gostoso e as piranha pede mais Assim que nós faz, assim que nós faz Só gozo quando ela goza, é por isso que fica atrás Mas assim que nós faz, assim que nós faz Assim que nós faz gostoso e as piranha pede mais Assim que nós faz, assim que nós faz Só gozo quando ela goza, é por isso que fica atrás Eu e ela sozinho no quarto, ali trancado Trocando umas ideias, fumando um baseado A brisa vai batendo, minha mão vai na sua nuca Beijando seu pescoço, tô te deixando maluca Com a língua no seu peito e o dedo na xoxota Não precisa dizer pelos gestos, já sei que gosta Mandei ela virar, joga tcheca na minha cara De cabeça pra baixo, ela com a boca na minha vara Ela quase gozando, com a minha língua mexendo Eu só no beijo grego, ela toda se contorcendo Chegou o melhor momento, a hora de penetrar Ela montou em cima e começou a cavalgar Contou todas as posições, foi duas horas assim Então gozamos junto e ela gamou nimi As assim que nós faz, assim que nós faz Assim que nós faz gostoso e as piranha pede mais Assim que nós faz, assim que nós faz Só gozo quando ela goza, é por isso que fica atrás Assim que nós faz, assim que nós faz Assim que nós faz gostoso e as piranha pede mais Assim que nós faz, assim que nós faz Só gozo quando ela goza, é por isso que fica atrás Vou dar na minha cara de magrinho, pode gozar que eu deixo Nós é um caralho Nós é um caralho Nós é um caralho